Obrigado, Barbosa. Bom dia. Eu tenho um grande objetivo hoje. Realmente, a minha grande contribuição para esse debate vai ser no tempo. Você tem a certeza de que eu não vou levar a placa vermelha nem a de 10 minutos. Eu realmente vou ser, pretendo ser muito breve. Os meus comentários não vão seguir uma linha de tecnologia. Embora a minha empresa seja uma empresa que vive especificamente de gerar nova tecnologia, os meus comentários não vão se referir à tecnologia. Eu vou focar a minha intervenção apenas na parte de telefonia celular. Vou colocar um foco bastante estreito. Em verdade, eu vou até manifestar, são as minhas preocupações com as novas... Eu não digo nem com nova regulamentação, mas é mais até com a compreensão do que deve ser a ação de um órgão regulador num novo mercado. Eu vou fazer uma reminiscência ao passado. Eu estou colocando um slide que se refere à década de 60, de 70, que é o meu tempo de início de vida profissional. E, naquela época, as telecomunicações no mundo, elas tinham mais ou menos o mesmo perfil. Naquela época, a telecomunicação era telefonia e era monopólio em todos os países civilizados do mundo. Nos Estados Unidos, ele tinha um monopólio privado, talvez o maior monopólio que se teve notícia, que era o Bell System AT&T. Na Europa, eram os famosos PTTs. E, no Brasil, o melhor exemplo disso foi a Telebrás, foi a personificação, a pessoa até do nosso velho e querido general Alen Castro, da figura do monopólio. E o monopólio, naquela época, você tinha uma mistura muito grande, era o conceito de regulador e o conceito de prestador de serviço. No fundo, eram as mesmas coisas. No Brasil, a própria Telebrás era o órgão que era o órgão regulador da época e era o órgão prestador de serviço. E, nos Estados Unidos, não era muito diferente. A influência de AT&T no FCC era muito forte. Eles criaram todas as tradições de telefonia. Você não podia tocar no telefone, o telefone só podia ser preto. Realmente, era uma influência muito forte da operadora em todas as decisões dos órgãos reguladores. E, se a gente for colocar a Ásia, a NTT, era a mesma coisa. Como passar no início, no fim da década, ou melhor, no começo da década de 80, no fundo, se anunciou uma grande mudança. E é importante perceber o significado em todo o mundo, o que era essa mudança que estava ocorrendo. No fundo, em dezembro de 83, morria o Bell System. Isso daí é um obituário, é uma página muito interessante. O anúncio da morte do Bell System, onde um sistema que tinha, naquela época, atingido todos os objetivos, seja atingido a telefone universal. Tinha mais de um milhão de empregados naquela época. Os ativos do Bell System somavam 150 bilhões de dólares. Era maior do que o ativo das cinco maiores empresas do mundo somados. Então, era um gigante. E esse gigante, simplesmente, foi decretado a morte dele por uma intervenção judicial, não era nem de órgão regulador. Isso foi uma mudança muito grande em todas as telecomunicações no mundo. Isso afetou, certamente, tudo o que veio a acontecer daí para frente. A gente observou, a partir daí, se observa a quebra dos monopólios, por uma coincidência, o nascimento da telefonia celular, nessa mesma época. E a telefonia celular, que é o que vai ser o foco da minha conversa, ela nasceu já sobre uma égide que não era mais do Estado prestador de serviço, ou dos monopólios prestadores de serviço. Ela já nasceu sobre o símbolo da competição, na época, o doapólio, que foi a característica inicial da telefonia celular. E esse mercado que, no fundo, isso era uma grande transformação no mercado, e esse mercado de transformação, ele hoje se reflete, no nosso caso, do Brasil, numa coisa muito interessante. Eu trouxe aí publicações de jornal, um do Rio, um de São Paulo, e outro do interior do Estado de São Paulo, e todos eles têm o mesmo tom. Ou seja, celular lidera presente para o Dias das Mães. Se a gente for ler todas essas manchetes, a gente vai ver que ele está colocando que o celular disputa com roupa quem é que vende mais no mercado. Isso, para mim, é mais ou menos como anúncio da morte do Belsis, também, isso é o anúncio de uma mudança que tem que ser reconhecida por todos os reguladores. Celular deixa de ser um serviço tradicional, como infraestrutura, e ele é percebido pela sociedade como um bem de consumo. Ele deixa a arena específica de um serviço onde o Estado tem que ter controle sobre ele. Ele é um bem de consumo percebido em todos os passos da sociedade. E a nossa preocupação é que, como um bem de consumo, a legislação e os órgãos reguladores têm que ter uma nova percepção de como tratam o bem de consumo. A posição do regulador para o bem de consumo, ele deve ter uma preocupação é de ampliar a oferta de serviços. Ou seja, as ações do regulador têm que ser sempre no sentido de ampliar a oferta. O regulador tem que eliminar barreiras artificiais para essas ofertas. O regulador tem que propiciar condições de uma justa competição. Esses são os papéis fundamentais de um regulador e mercado de consumo. Eu trouxe, como uma contribuição, tem um trabalho interessante, que é um relatório do FCC, publicado esse ano, é um regulatório sobre banda larga, onde o FCC faz algumas afirmações que eu acho que são muito importantes, porque um órgão regulador deve ter em mente. Nessa primeira delas, ele diz que o FCC tem que ter uma posição proativa e vigilante, de forma a permitir que as novas tecnologias, que ele não seja um óbvio para a introdução das novas tecnologias. Ele claramente diz que a sociedade americana, o que espera do FCC é que ele não se coloque no meio de que as novas tecnologias tenham difusão. Ele tem que trabalhar proativamente para que essas novas tecnologias apareçam no mercado. A frase de baixo, ela se refere muito ao que é o grande controle dos órgãos reguladores, no caso de telefonia celular, que são as frequências. No fundo, essa é a grande força do órgão regulador quando se fala em telefonia celular. E o FCC coloca uma posição muito interessante no esforço que ele tem feito em ofertar sempre mais frequências para que os players que estão no mercado possam prover os seus melhores serviços. Isso tem que... A posição fundamental que ele coloca aí é que ele não é de retenção de frequências, não é retenção de licença, ele tem que ser proativo de forma a facilitar isso no mercado. Então, para concluir essa minha intervenção, nós entendemos que os aspectos importantes a serem considerados pelo regulador quando foca a telefonia celular, é que o mercado, os investidores é que tem que tomar decisão se tal ou qual serviço faz sentido, se tal ou qual serviço tem um bom business plan. Isso não é um... Isso, em verdade, não é um assunto do regulador. Esse é um assunto do investidor. O investidor é que tem que tomar essa decisão se tal ou qual serviço cabe no Brasil ou não cabe no Brasil. Isso é um risco do investidor. O que o regulador tem que fazer? Ele tem que estimular essa oferta, ele tem que dar flexibilidade quando ele oferece frequências, quando ele oferece licença, de forma que ele não crie imposições artificiais para os investidores, mas ele tem que dar flexibilidade para que os investidores se posicionem. Ele tem que garantir igualdade nessa competição. E uma coisa extremamente importante, que o regulador tem que ter em mente, já que ele mexe com um sistema que é muito importante na economia de um país, ele tem que estar criando oportunidades de desenvolvimento da economia do país, do ciclo econômico do país, de novos desenvolvimentos que o país tem quando se introduz novas tecnologias. Era só essa a minha intervenção, e eu acho que eu cumpri minha promessa da grande contribuição no tempo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.